O povo, Conar Rodoar Boa tarde aí, ó Aqui, ó, tamo aqui, ó, com a família aqui, ó Que veio passear aqui, visitar Conar aqui Bom, dá um joia aí Ai, garoto, demorou, né, meu? Aí, ó Ô, galera, tamo aqui, ó Vou aproveitar, deixo aqui, ó Tô com um cliente ali, o cliente tá afim de De conhecer o poder do como brilha, tá bom? Aqui, ó Ó, Galego, presta atenção aqui no Presta atenção aqui no trabalho aqui Que eu vou desenvolver aqui, ó Como é que é o nome do teu guri lá? Daniel Daniel Ô, Daniel, curte aí, ó Na Barra Velha? É, né, que bom na Barra Velha Trabalha a pessoa aqui, né? A gente também E aí, Daniel, curte aí, ó Um videozinho aqui, ó Fazer um polimento aqui, demonstrativo aqui no Nesse perfil aqui Ah, galera, tem que ver o Rafael Ó, vou mostrar aqui pra vocês o que o Rafael fez aqui no No tanque aqui desse Dessa mula aqui, ó Era polícia aqui na mão, olha só que capricho, ó, gente Aqui, ó Hã? Carrão da Transband aqui, ó Carrão da Transband aqui, ó 2546 A mula do momento aqui, ó Mostrando o polimento aí, ó Negócio fora de série Vou apresentar pra ele o como brilha aqui Ele quer conhecer E mostrar pra ele qual é o nosso curidor aqui Tá aí, povo, ó Um pouco brilha, o melhor que tá tendo Vou fazer uma apresentação aqui nesse Nesse alumínio do perfil aqui que tá bem fofo Não aguardo ele Não aguardo ele O rapê O né O cliente pediu ali, vamos fazer uma demonstração aqui nesse perfil aqui que está totalmente fofo, tá galera? Totalmente fofo. Vamos ver ele aqui, para quem não conhece, é um polidor vendido aqui na Conag. O polidor tem um poder de polimento muito grande, é um polidor que ele desenvolve um polimento químico, tá? Um alumínio e por ser muito volátil é bom não deixar ele aberto, tá galera? Tô sempre compartilhando, não deixo o colo brilho aberto por causa que ele evapora, tá? Muito pouco, tá? Muito pouco material para estipulir, tá? Um pouquinho de como brilha já tem um efeito, um efeito top, assim vou dizer. E para vocês que querem adquirir o polo brilha, vocês podem vir aqui na BR-101, que é o nosso planeta C, tá? A Nexo Oposto do Andorá, na Estação Bonés. Ou pode entrar no nosso Zap lá. Ou pedir mesmo pelo Facebook. Pode fazer um vídeo de like, nós estamos dispostos a atender vocês. Mandamos para o Brasil inteiro, viu? Esse aqui é o polo brilha, tá? O Rafael tá aqui, aqui, ó. Dá uma olhada com essa mão ali, ó. Tá ali, ó. Olha, galera. Polimento intenso, é polimento mesmo, tá gente? Não é uma limpeza do alumínio não, é polimento. O alumínio é... O polo brilha tem o poder de quebrar a parte do pneu do alumínio, tá? Se você der uma olhada aqui, ó. E essa parte que tá fosca não foi polida. E essa parte aqui é polida, ó. Tá? E para quem tem dúvida, vem aqui. Eu faço o teste. Tá bom, povo? Aí, ó. Pule mesmo, cara. De bola, né? Pode ficar... Fique tranquilo que... É um polimento, assim, uma... Extraordinário. Sou obrigado a comprar um pote desse agora. Demorou, cara. Demorou. Aí, galera. Ó. Meu amigo aqui, ó. Aprovou. Aqui, ó. Tá indicado, ó. Tá ali, ó. Aí, ó. Curtam. Brilha. Qualquer dúvida, pode vir aqui que eu faço uma demonstração grátis aqui, ó. Sem compromisso. Tá bom, galera? Conar Rodoar é o melhor. E aí, ó.